Valer-me Deus é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo dá de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foi dar o meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E destino não quis Me ver como raiz de uma flor de lis E assim foi que eu vi Nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu Do meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu Do pé brotou Maria, nem margarida nasceu Do pé brotou Maria Do pé brotou Maria, nem margarida nasceu DoDR Online e o dia de'munyi são Doertimonde n Carmen